O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Diógenes, nós vamos trabalhar aqui nesse curso com o direito do consumidor, em especial com a política nacional das relações de consumo, identificando as questões do direito do consumidor na sua atualidade, em especial com os projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, vamos falar um pouco sobre o sistema de proteção e defesa do consumidor, falar das suas origens, falar da sua evolução, identificar as principais questões atuais que nós temos hoje em relação ao direito do consumidor e, principalmente, a esse personagem que é o consumidor, que é o principal personagem hoje da sociedade. Falar em direito do consumidor é falar dos direitos mais avançados que eu tenho, é falar dos principais personagens da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Todos nós somos consumidores, durante um dia são milhões de relações de consumo e também são milhões de lesões ao consumidor. Se nós fizermos um estudo sobre a evolução do direito, da proteção das pessoas que são reconhecidamente fracas ou reconhecidamente vulneráveis, nós vamos encontrar esse grande personagem social hoje, que é o consumidor. O consumidor hoje, nós consumimos não só por necessidades, consumimos também por desejos, por identidades, por aspiração. Consumimos, o direito do consumidor em especial se torna extremamente importante para a sociedade moderna, para a sociedade pós-moderna, já que o consumo é uma grande identidade hoje da pessoa humana. Falar em consumo é falar da nossa participação social, da nossa aceitação, é falar também da identificação com o grupo, é falar das nossas necessidades básicas de alimentação, de vestuário e de tudo nesse sentido. Bom, o que é o sistema de proteção e defesa do consumidor? Esse sistema brasileiro de proteção e defesa do consumidor é um sistema muito recente. Nós contamos com a proteção do consumidor a partir da Constituição de 88, que trouxe no seu artigo 5º, no seu inciso 32, o direito do consumidor como um direito fundamental da pessoa humana. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos códigos mais bem feitos que eu tenho na atualidade. Hoje em dia, falar na técnica legislativa do Código de Defesa do Consumidor é falar de uma alta tecnologia jurídica. Nós não encontramos, desde 1990 para cá, nenhuma outra norma, nenhuma outra lei com essa mesma tecnologia jurídica, com essa mesma engenharia legislativa que foi feito o Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos falando de um código que é um código feito por professores, um código feito pela professora Ada Pelegrini Grinova, José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Jr., Daniel Fink, pessoas que realmente entendiam do assunto e que foram autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Esse anteprojeto que foi muito bem feito, muito bem elaborado e foi aprovado aí em 1990. Um código que contou com a melhor experiência europeia, que contou com a experiência das diretivas europeia, que contou também com a prática do direito americano, com os grandes cases que já existiam ali naquele momento. Então, nós temos uma lei extremamente bem elaborada, muito bem feita, uma lei muito rica, com uma técnica legislativa altamente moderna, baseada em uma técnica legislativa alemã, que é baseada em conceitos abertos e cláusulas gerais. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor muitos conceitos vagos, muitos conceitos porosos, muitos conceitos amplos que permitem uma grande possibilidade hermenêutica e de interpretação. Nós temos aí palavras como abusivo, como desleal, como boa-fé, ou seja, às vezes o que é abusivo para mim não pode ser abusivo para você, às vezes o que é abusivo hoje, daqui a 10 anos, não é abusivo mais. Isso faz com que o Código de Defesa do Consumidor não se envelheça rapidamente. É um código que foi feito com uma técnica legislativa extremamente apurada, extremamente moderna, que é dotado com uma vagueza semântica muito grande, ou seja, nós temos conceitos porosos, vagos e que permite uma adaptação, uma interpretação judicial, principalmente pelo juiz. Nós temos cláusulas gerais de proteção, é um código pequeno, com poucos artigos, um código que trabalha com cláusulas gerais, por exemplo, a proteção contratual e aí eu tenho a proteção dos contratos escritos, os contratos verbais, os contratos eletrônicos, eu não necessariamente legislo de uma forma muito minuciosa, de uma forma muito parecida com o Código Civil, onde eu tenho um código muito grande, um código imenso e muitas vezes com pouca efetividade. Aqui nós contamos com um código pequeno, um código que tem cento e poucos artigos, mas que compreende várias tutelas. Uma tutela de proteção, um direito material do consumidor, que está compreendido do artigo 1º ao artigo 54. Posteriormente, nós temos toda uma parte administrativa, que seria a tutela administrativa do consumidor, o papel dos procons, como é que funciona isso no plano administrativo. Posteriormente, nós temos algumas questões relacionadas a crimes contra as relações de consumo, uma tutela penal do consumidor. Após a tutela penal, nós encontramos toda uma tutela processual, que são os interesses do consumidor em juízo. E é justamente por essa sistemática, por essas tutelas, por essas várias proteções, que nós chamamos a Lei nº 8.078 de um Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse código, ele compreende todos os assuntos e compreende todas as situações em que envolve esse personagem da sociedade chamado consumidor, em todas as suas tutelas. Seja uma tutela processual, seja uma tutela penal, seja na parte administrativa, e construindo um direito do consumidor. Um direito altamente moderno, extremamente avançado, muito à frente do nosso tempo. Hoje, sem sombra de dúvidas, ainda é a lei mais avançada, ainda é a lei mais tecnológica que nós temos. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, uma legislação que exporta um know-how muito grande para as outras leis. Se você pegar, por exemplo, um Código Boliviano, se você pegar o Código do Peru, vai perceber uma grande semelhança com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Isso nos faz bastante prestigiados, uma lei muito bem elogiada no direito como um todo e que foi baseada em toda uma legislação alienígena, ou seja, os autores do anteprojeto, esses professores, eles buscaram a melhor experiência. Eles foram no direito europeu e buscaram ali o que eu tenho de melhor em relação a contratos. Bom, o meu direito italiano é um direito extremamente importante, então eu vou buscar um auxílio de um grande doutrinador, o Guido Alpa, para auxiliar aqui na minha questão contratual. O que eu tenho de bom em relação às práticas comerciais? Bom, eu tenho um direito francês, que é um direito muito bem elaborado, eu tenho ali um direito muito bem assentado, então vamos pegar um auxílio de um grande doutrinador, que é o Calé-Lua, para nos auxiliar aqui nessa questão. Então, esse Código, ele contou com o auxílio de doutrinadores do direito europeu em especial, Guido Alpa, Calé-Lua, professor Mário Frota, de Portugal, vários doutrinadores que auxiliaram nessa redação do Código de Defesa do Consumidor. Buscamos muito a experiência americana, essa praticidade americana em solução dos casos concretos em especial, e principalmente a Federal Trade Commission Act, que era já uma legislação extremamente presente no direito americano. E juntamos tudo isso, e isso fez aí o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Uma norma de ordem pública, interesse social, uma norma cogente, uma norma imperativa, que se sobrepõe sobre todas as normas. Falar em defesa do consumidor é falar de um assunto muito recente, é falar de um assunto ainda muito novo para a gente, porque se você pensar bem, há pouco tempo atrás, não existia esse personagem chamado consumidor, um personagem que foi apresentado para nós a partir da Constituição de 88. E apenas em 1990 é que nós tivemos um Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, nós temos um tempo muito pequeno, um tempo ainda muito curto para se recepcionar uma norma tão diferente que muda um paradigma muito grande em relação ao consumo e em relação ao consumidor. Nós estamos falando aqui na proteção do consumidor, ou seja, na pessoa humana do consumidor, nessa pessoa que é vulnerável tecnicamente, economicamente, juridicamente, uma pessoa debilitada, uma pessoa fragilizada, que precisa de uma proteção. Então, seguindo uma tendência constitucional da nossa Constituição cidadã, uma Constituição que se preocupa muito com a criança, com o idoso, com a mulher, com as comunidades indígenas, nós também temos a preocupação com esse consumidor, que é uma pessoa fragilizada, que é uma pessoa fraca, seguindo toda uma tendência, que é uma tendência de proteção da pessoa humana a partir de então em que o direito serve para o homem, não o homem está a serviço do ordenamento jurídico brasileiro. A partir do momento em que esse consumidor passa a ser o eixo gravitacional desse grande sistema. Nós teríamos um microsistema de proteção e defesa do consumidor, que compreende todas essas pequenas tutelas que nós apresentamos. Esse microsistema estaria num sistema maior, que nós chamamos de macrosistema constitucional, a Constituição imantando esse microsistema de defesa do consumidor com todos os seus princípios, com toda a sua principiologia e, principalmente, em relação às questões que são tratadas à proteção do fraco ou do vulnerável. Nós partimos de uma presunção absoluta que esse consumidor é vulnerável, é uma parte fraca da relação contratual e, sendo vulnerável, ele merece uma proteção legislativa, um privilégio na lei, algumas questões, por exemplo, como a inversão donos da prova, uma responsabilidade civil objetiva que facilita a defesa de seus direitos em relação aos fornecedores. Então, seguindo toda uma tendência europeia de identificação dos diferentes, do direito de ser diferente, todo um movimento francês que é chamado de Roi de la Deferrance, que identifica esses personagens que ficaram durante muitos anos alijados da sociedade, como mulheres, idosos, crianças, consumidores e, agora, eles passam a ter algum tipo de proteção e essas proteções vão vir através de pequenas leis, de pequenos estatutos, de pequenas normas que vão trazer a proteção a esse fraco, a esse vulnerável. A palavra vulnerável vem de vurnos, de ferida, uma pessoa que merece uma proteção muito maior. Essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade cada vez mais acentuada porque nós encontramos vulnerabilidades naturais, consumidores crianças, consumidores idosos, nós encontramos vulnerabilidades sociais, de sexo, de raça, de analfabetismo, essa dificuldade toda do consumidor em lidar com essas questões e vulnerabilidades que são bastante corriqueiras e bastante comuns, como, por exemplo, a vulnerabilidade técnica. Nós, na qualidade de consumidores, nós não entendemos de todos os produtos, de todos os serviços, nós não entendemos de telefonia, nós não entendemos de muitas coisas. E, a partir de então, eu compro um produto ou um serviço, eu adquiro um produto e identifico um problema com ele. Agora, por que aquele problema está acontecendo, eu não sei dizer. Essa vulnerabilidade técnica que é muito presente aí na proteção do consumidor. Não só técnica, mas também uma vulnerabilidade jurídica ou científica, uma dificuldade de saber como que eu vou buscar o meu direito enquanto consumidor, será que eu procuro um estabelecimento, será que eu vou a um juizado especial cível, será que eu procuro a delegacia do consumidor ou será que eu vou a um PROCON. O que é melhor para você resolver o meu problema enquanto consumidor? Então, por mais aí de 20 anos de aplicabilidade do CDC, nós vamos encontrar essas grandes dificuldades ainda. Uma dificuldade que é muito comum, que é muito corriqueira, de nós, na qualidade de consumidores, nos sentimos altamente fragilizados em relação a esse fornecedor. Então, partindo desse pressuposto, nós temos uma legislação altamente lógica, bastante coerente, uma lei que é praticamente autoexplicativa, porque os conceitos básicos e elementares da relação de consumo, quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é produto, o que é serviço, todos esses conceitos estão estampados aí no Código de Defesa do Consumidor, no artigo segundo, no artigo terceiro, nos seus parágrafos, isso faz da legislação também uma lei muito diferente, porque ela traz toda uma sistematização, ou seja, o artigo primeiro, ele define aonde que está a defesa do consumidor no direito brasileiro, ou seja, aonde que eu identifico isso, qual é a sua origem, como que, que tipo de legislação estou tratando. Então, o artigo primeiro diz que nós temos uma norma de ordem pública e interesse social. O que quer dizer uma norma de ordem pública? Uma norma de ordem pública é uma norma cogente, uma norma imperativa, uma norma que se sobrepõe sobre todas as outras. Nós não podemos escolher se eu aplico ou não a defesa do consumidor. Eu tenho ali uma imposição da aplicabilidade do CDC, uma hibridez do direito público com o direito privado, porque nós estamos tratando aqui de direito privado, são relações de consumo, são relações de compra e venda, são relações particulares. Mas estamos falando de um direito privado muito diferente, um direito privado que tem, que merece uma atenção estatal muito maior, que merece uma, digamos assim, uma intervenção do Estado de uma forma muito veemente. Então, isso é uma tendência do direito privado, que nós chamamos de uma constitucionalização do direito privado, uma publicização do privado e uma privatização do público, já que essa dicotomia entre público e privado, essa situação que envolve o público e privado é uma situação bastante didática. Ou seja, digamos assim, a diferença do direito público e do direito privado, na prática, ela não existe. Utilizando ali aquelas grandes metáforas de Nelson Saldanha, não temos como separar a praça do jardim, eles são totalmente inseparáveis. Não podemos pensar no direito do consumidor, que é um direito privado, mas com um viés público muito grande, já que é um interesse social. Ou seja, todos nós somos consumidores. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traduz uma dupla lente. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de proteção no plano individual, do consumidor individualmente considerado, mas também uma grande possibilidade de uma proteção num âmbito difuso, num âmbito muito maior, num âmbito social. Então, eu teria uma visão que era uma visão atomizada dos meus problemas, uma visão individual e uma visão também molecular. Ou seja, não é só eu que estou comprando esse aparelho que está apresentando problemas, mas milhões de consumidores estão comprando o mesmo aparelho, com o mesmo vício, com o mesmo defeito, com o mesmo problema de série. Então, eu tenho milhões de aparelhos colocados no mercado de consumo, já que nós estamos falando de um consumo de massa, num direito massificado. Esse direito do consumidor, ou seja, é um direito que vem evoluindo com o decorrer do tempo, porque antigamente você tinha ali, existia aqui um balcão, de um lado tinha um consumidor, do outro lado tinha um fornecedor. Você podia pactuar livremente ali as questões de contratação, você tinha condições de contratar e a partir de hoje não. A distância entre o consumidor e o fornecedor é uma distância muito maior, ou seja, os contratos são contratos sem rosto, são contratos que existem, mas são contratos desumanizados. Hoje você contrata com um caixa eletrônico, você contrata pela internet, você fala com um respondedor automático ali no seu home bank. Então, nós vamos perceber que essa vulnerabilidade, ela fica cada vez mais agravada. A partir do momento que a distância entre o consumidor e o fornecedor, ela fica cada vez maior. E aí eu preciso de mais proteção, de mais tutela, de mais intervenção estatal regulando toda essa atividade. E é justamente por isso que nós estamos tratando de um direito do consumidor que vem num outro viés, que vem dentro de um contexto pós-moderno, de um contexto altamente atual, ou seja, nós estamos falando de uma pós-modernidade, onde existe uma fluidez muito grande, uma rapidez, uma velocidade nas contratações, cada dia mais nós consumimos mais, existe uma obsolescência programada dos produtos e dos serviços, uma necessidade de consumo cada vez mais, um marketing muito agressivo. E acabamos consumindo não só por necessidades, consumimos também muito por desejos, muito por aspirações, por status, por pertencimento, para poder pertencer ao grupo. A partir do momento em que nós nos comunicamos pelas roupas, pelos acessórios, pelos veículos, e tudo isso é muito importante para o nosso bem-estar aqui numa sociedade que é uma sociedade de consumo. Nós estamos falando de um personagem que é chamado consumidor, de uma pessoa humana, que é cheio de fragilidades, de defeitos, que é uma pessoa que tem aí uma grande, digamos assim, deficiência num sentido sobre vários aspectos. Eu preciso de uma proteção estatal para regulamentar isso. A gente tem uma pergunta aqui dos nossos estudantes. Quais são as principais características do Código de Defesa do Consumidor? As principais características do CDC, o que faz do Código de Defesa do Consumidor diferente? Eu diria que, primeiro, é a técnica legislativa em que ele foi feito, a engenharia legislativa dele é uma engenharia muito diferente. Primeiro, como eu disse anteriormente, baseado em conceitos abertos e cláusulas gerais, conceitos amplos, conceitos porosos, e, intencionalmente, o legislador, ele colocou palavras como abusivo, como desleal, como boa-fé, que faz desse direito do consumidor um direito muito diferente, que é um direito, inclusive, que é um direito dos juízes, que permite uma aplicação até mesmo legislativa indireta, construindo uma lei, realizando um diálogo muito grande entre o Código de Defesa do Consumidor e as outras normas de direito privado. Ele tem aí essas cláusulas gerais de proteção, ou seja, ele é legislado de uma forma muito ampliada, ele tem ali, bem claramente, eu tenho um assunto de práticas comerciais, posteriormente, eu vou identificar ali uma proteção contratual, ou seja, ele tem cláusulas gerais de proteção, sem preocupar em positivar todos os detalhes da relação de consumo, que são altamente dinâmicos. Ou seja, falar em direito do consumidor é falar do direito mais dinâmico que eu tenho. Todo dia eu tenho uma prática de venda, eu tenho um produto novo, eu tenho um novo marketing, então eu não posso engessar a minha legislação, eu preciso de uma técnica legislativa. E essa técnica é uma técnica alemã, não sei se vocês sabem, mas o direito alemão é um dos direitos mais envolvidos que eu tenho. Nós copiamos do BGB, que é o Código Civil Alemão, que data de 1900, essa técnica legislativa. Então, mais ou menos, o direito brasileiro vem com um gap de 100 anos de atraso. Aquilo que já existia no Código Civil Alemão em 1900, a gente consegue colocar aqui no nosso Código de Defesa do Consumidor. Além de ter toda essa técnica legislativa diferente, nós temos também aí uma lei altamente principiológica. Ou seja, todo o alicerce do Código de Defesa do Consumidor, todos os seus pilares que sustentam esses microsistemas de defesa do consumidor, são grandes princípios. E nós sabemos que o princípio, ele é o começo, ele é a gênese, ele é o ponto de partida. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com princípios que são princípios vetores, aqueles princípios que vão colocar o caminho, a direção, a força. E esses princípios vetores, eles vão indicando para a gente a principiologia do CDC. Nós não conseguimos positivar, colocar tudo aqui no Código de Defesa do Consumidor, o que está tratando dessas relações. Então, eu preciso dos princípios, que são dotados de generalidade, de abstração e que têm uma facilidade muito grande para a sua aplicabilidade. Então, nós vamos perceber que esses princípios, como o princípio da vulnerabilidade, o princípio do intervencionismo estatal, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da função social, o princípio da informação, da clareza, isso também é uma característica muito típica da defesa do consumidor. Uma lei altamente principiológica de normas que tem um conteúdo de proteção, ou seja, de ações bastante específicas. Isso é o Código de Defesa do Consumidor. Esse microsistema, um sistema pequeno, autônomo, independente, que está dentro de um outro sistema, que seria um macrosistema constitucional e a defesa do consumidor tendo uma origem constitucional, como um direito fundamental da pessoa humana. Então, nós não estamos falando aqui de qualquer direito. Estou falando de um direito que está ali no rol dos meus direitos, no mesmo artigo em que eu tenho o direito à saúde, o direito à vida, o direito à liberdade, eu também tenho o direito do consumidor lá no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Então, nós estamos falando de um direito que tem um status jurídico muito grande, um direito que tem uma nobreza muito maior. Não estou falando que o Código de Defesa do Consumidor, dentro de um escalonamento de normas, estaria em um local superior, mas que é um código que ostenta um diferencial em função de ter uma origem constitucional. Ou seja, um status jurídico diferente das outras normas, porque ele está previsto ali no artigo 5º da Constituição. Então, isso são as principais características do CDC. Um microsistema dentro de um sistema maior, dentro de um macrosistema, com vários tipos de técnicas legislativas apuradas e uma legislação altamente principiológica, baseada em princípios que são princípios elementares, princípios vetores, princípios que vão indicar os caminhos a serem perseguidos por todas as questões. Então, isso é o Código de Defesa do Consumidor. Um código muito avançado, muito à frente do seu tempo, com uma tecnologia jurídica muito diferente. Agora, não é porque é um código avançado, não é porque é um código que está muito à frente do seu tempo, que ele não é prisioneiro do seu próprio tempo, porque quando ele foi feito, quando ele foi redigido, quando ele foi ali naquele momento escrito, nós não tínhamos, por exemplo, o comércio eletrônico, nós não tínhamos naquela época as situações de superendividamento, porque hoje em dia nós consumimos basicamente duas vezes em tudo que nós compramos, porque nós adquirimos o produto e junto com o produto também o crédito, porque eu compro ali no cheque especial, eu compro no cartão de crédito, eu faço um consignado para adquirir meus produtos e serviços, então eu vou ter outros problemas que precisam passar por uma, eu não diria reforma, nós não chamamos esses projetos que tramitam no Senado de reforma, nós chamamos de projetos de atualização, nós só reformamos aquilo que é ruim, e como o Código de Defesa do Consumidor é um código muito atual, é um código já muito bem à frente das outras legislações, nós chamamos de um projeto de atualização, um projeto de atualização do CDC. E aí você vai perceber o seguinte, poxa, nós temos a melhor lei, uma lei altamente tecnológica, nós temos aí a melhor doutrina, porque hoje os melhores doutrinadores são brasileiros, sem sombra de dúvidas, nós temos a professora Cláudia Lima Marques, que é aí a nossa rainha do direito do consumidor, que é uma das grandes doutrinadoras não brasileiras, mas que o mundo inteiro estuda com a professora Cláudia Lima Marques, nós temos o nosso ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, que é um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que tem decisões incríveis, fantásticas lá no STJ, então nós temos aí uma boa doutrina, nós temos uma lei excelente em termos de técnicas legislativas, nós temos uma jurisprudência altamente ativista, mas encontramos grandes problemas ainda na defesa do consumidor, você sai de casa, você é vítima de grandes publicidades abusivas, enganosas, nós encontramos uma dificuldade muito grande em reclamar sobre os produtos e serviços e aí a gente passa por um momento de mudança de paradigma num plano que é um plano cultural, ou seja, que precisa mudar. Primeiro, o consumidor brasileiro, ele precisa identificar que ele tem o maior poder nas mãos, que é o poder de barganha, que é o poder de escolha, que é escolher sobre os produtos e serviços. Então, a partir do momento que eu passo a reclamar cada vez mais, que eu passo a exigir os padrões de qualidade que eu tenho hoje no mercado de consumo, eu passo também a efetivar de uma forma mais plena esse direito do consumidor. Então, nós temos um problema que é um problema de mudança de cultura e a gente não muda uma cultura do dia para a noite, ou seja, o processo de mudança cultural é um processo muito lento, é um processo muito gradual e nós já ganhamos muito nesse tempo todo dos códigos de defesa do consumidor. Nós temos muito a comemorar, nós temos muito a festejar, nós temos muito o que dizer de bom sobre esse sistema de proteção e defesa do consumidor, mas ainda existe muita coisa a se fazer, principalmente no âmbito desses assuntos que estão sendo tratados nos projetos de atualização do CDC. Então, sem sombra de dúvidas, falar do sistema de proteção e defesa do consumidor, identificar essas origens, de onde vem o direito do consumidor, que tem aí todo um fundamento constitucional que vem de um grande primado e um grande princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, só existe a defesa do consumidor, a partir do momento que eu estou ali garantindo, ou seja, o personagem, eu não falo direito das relações de consumo ou direito do consumo, o direito é do consumidor. Na pessoa humana desse consumidor, que é reconhecidamente fraco, que é reconhecidamente vulnerável, que a partir de uma presunção absoluta da lei, ele vai ser aí tratado de uma forma diferente, seguindo toda uma tendência, que é uma tendência principalmente francesa, dos ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, eu percebo que o direito do consumidor, ele vem entre essa segunda e terceira dimensão ou geração de direitos. Porque, inicialmente, eu tinha um homem que nós chamávamos de homopolíticos, um homem que ansiava direitos políticos mínimos, e aí nós encontramos aqui na legislação brasileira, esse homopolíticos, o próprio Código Civil de 1916, que garantiu direitos direitos, digamos, civis mínimos. A partir de então, eu percebo uma outra visão do século XX, eu percebo aí, na verdade, um outro tipo de homem que vem numa fase bem pré-Revolução Industrial e, principalmente, de um homem que faz, que produz, que trabalha, que é o que nós chamamos na nossa doutrina, e principalmente de Anna Arendt, que essa é uma terminologia dela, que é o homofaber. O homofaber é o homem que faz, é o homem que trabalha, e nós reconhecemos esse homem trabalhador a partir da nossa consolidação das leis do trabalho, aqui no direito brasileiro. E esse personagem trabalhador, esse homofaber, ele é muito parecido com esse personagem consumidor, porque, a partir do momento que eu faço essa comparação do trabalhador, do empregado e empregador, do consumidor e fornecedor, eu percebo um desnível muito grande nessas situações, que é justamente essa necessidade de proteção dos diferentes, ou seja, vamos tratar os diferentes de uma forma diferente, os iguais de uma forma igual e os diferentes de uma forma diferente na medida das suas desigualdades. Então, é essa a grande ideia que era a ideia da igualdade, mas uma igualdade não mais no sentido formal, uma igualdade material, uma coisa que transcende, que vai além, que os a busca da justiça, da razoabilidade, do bom senso, da proporcionalidade. Então, é a partir disso que nós identificamos esses novos sujeitos, que são merecedores de proteção, que nesse momento, a partir de então, trabalhadores, consumidores, mulheres, índios, e cada vez mais o Estado precisa criar ações mais afirmativas, no sentido de criar proteção a esses grupos, que são reconhecidamente fracos. E aí, eu tenho aqui no direito brasileiro a Constituição de 88, que é o grande marco disso, que é a nossa Constituição cidadã, essa Constituição que se preocupa com essas pessoas. E a partir da Constituição de 88, vão surgindo novos estatutos. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha. Nós vamos encontrando aí todas essas micro-leis que vêm trazendo a proteção a essas figuras reconhecidamente fracas, que nós chamamos aí de ações afirmativas do Estado, de imposições, no sentido de que o Estado também passa a ser responsável por essas pessoas, pessoas que ficaram fora da sociedade durante muito tempo e agora eu preciso incluí-las. Esses movimentos, ou seja, um grande estudo desses movimentos, que é a proteção dos mais fracos, que a gente tem um grande doutrinador, que é o Ike von Rippel, da Universidade de Hamburgo, que passou a estudar há 30 anos atrás esses fracos, esses fragilizados, que fez estudos com consumidores, com mulheres, com travestis, com trabalhadores, com todos os tipos de grupos que precisavam ser reconhecidamente fracos e dentro de uma visão de direitos humanos, ou seja, de uma regulamentação de direitos humanos, porque se falar em direito do consumidor é falar como um direito humano, vetor da dignidade humana, digamos assim, da pessoa humana consumidora, porque eu preciso consumir para estar no mercado de consumo e a partir de então eu trabalho com esse grande diálogo aí existente entre esses ramos todos do direito. Vamos passar para mais uma pergunta aqui dos nossos estudantes. O que é o diálogo das fontes e quais os diálogos existentes? O diálogo das fontes é uma situação muito presente no Código de Defesa do Consumidor a partir do momento em que é feita uma conversa do Código de Defesa do Consumidor com as outras leis, com as outras normas. Nós acabamos de apresentar que o Código é altamente tecnológico, muito bem feito, muito bem elaborado, muito à frente do seu tempo, que possui toda uma principiologia moderna que nós não encontramos nas outras legislações de direito privado. O nosso Código Civil, muito embora ele seja de 2002, posterior ao Código de Defesa do Consumidor, mas ele veio de um projeto que ficou 30 anos parado, então a partir do momento que ele veio em 2002, ele já veio altamente desautorizado. E o Código de Defesa do Consumidor passa a ser o grande instrumento, a grande legislação que identifica essas novidades do direito privado. Então, o diálogo das fontes é uma conversa entre essas leis, principalmente entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Nós temos aqui no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor uma situação que identifica muito claro essa questão do diálogo das fontes. Ele diz aqui, Os direitos previstos nesse Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para conviver harmoniosamente com todas as outras leis de proteção ao consumidor, de uma convivência harmônica do CDC com as outras normas. Uma convivência harmônica de uma norma que tem uma origem constitucional, de uma norma que ela é cogente, que ela é imperativa e também uma norma especial. Então, esse diálogo das fontes seria uma possibilidade de um empréstimo desses princípios do Código de Defesa do Consumidor para os demais ramos do direito privado, possibilitando uma conversa entre o Código de Defesa do Consumidor, entre o CDC e as outras leis de direito privado, emprestando de um lado para o outro aquilo que é melhor para a solução dos casos concretos. Ou seja, o que importa aqui para o direito do consumidor moderno não é qual a melhor lei, mas qual é o melhor direito. E o melhor direito nem sempre está em uma única lei. E aí, fazer esse diálogo das fontes é fazer essa situação. O diálogo sistemático das fontes, ou diálogo de sources, como é conhecido no direito francês, ele é baseado em princípios da coerência derivada de princípios. Eu disse para vocês aqui que falar de direito do consumidor é falar de uma lei principiológica e que os princípios são dotados de generalidade e abstração. Entre princípios, não existe antinomias. O que é uma antinomia? Anticontranomia, norma, são normas ou são leis, são regras que se contrastam. Então, eu não posso aplicar ao mesmo tempo duas leis, preciso escolher através dos critérios da hierarquia, da especialidade e da cronologia. Mas aqui, quando eu falo em diálogo das fontes, assim, atendendo a pergunta dessa estudante, nós estamos falando que esse diálogo das fontes, ele não está relacionado a um conflito de regras, mas uma situação na qual os princípios, eles são emprestados de um lado para o outro. A gente costuma dizer que o direito, ele é como se fosse um edifício. Esse edifício de direito privado, ele teria um elevador e esse elevador, ele teria ali o caso concreto que sairia em cada andar desse edifício, buscando o que eu tenho de melhor. E, em principal, em relação ao consumidor, que é uma pessoa fragilizada, é como se existisse, na prática, um indúbio para o consumidor. Ou seja, na dúvida, eu vou sempre buscar aquilo que é melhor para o consumidor e o que é melhor para o consumidor é uma solução justa, equânime, é uma solução razoável, é uma solução proporcional e essa solução, ela nem sempre está em uma única lei. Então, eu possibilito um diálogo das fontes, um diálogo sistemático entre essas fontes, permitindo uma aplicação muito mais justa, muito mais coerente, que vem dentro dessa ideia de igualdade, porque, a partir do momento que você estuda a igualdade, essa isonomia que nós acabamos de apresentar aqui, essa isonomia material, essa situação toda que envolve igualdade, nós observamos que existe a equidade, que é uma evolução da igualdade. Ou seja, a equidade nós escrevemos com é, porque isso vem também do direito francês, da palavra égal, que do égal vem o égalité, da égalité a équité. E essa equidade, ela seria justamente isso. Ou seja, essa justiça, essa coisa que transcende, que o Bénis Bertiot, que é um doutrinador francês, identifica que é uma igualdade na alma, uma coisa que transcende, eu vou precisar fazer esse diálogo, criar essa situação. O diálogo das fontes é uma coisa muito recente, ele foi introduzido no direito brasileiro, principalmente com a jurisprudência do tribunal no Rio Grande do Sul, com os estudos da professora Cláudia Lima Marques e do Eric James, que faz esse diálogo muito presente entre essas conotações todas. Então, a gente vem falando cada vez mais sobre o diálogo das fontes, é um assunto do dia, muito presente aí, até mesmo em provas de segunda fase, de concursos públicos, muito presente na própria jurisprudência que constrói isso. E essa atividade hermenêutica integrativa do juiz, ela é muito interessante, justamente por isso, porque a partir do momento que eu possibilito buscar várias leis ao mesmo tempo, com o objetivo de entregar o melhor direito para aquele consumidor que é uma pessoa fraca, estou fazendo uma atividade judicial extremamente importante, interpretativa e nós acabamos dizendo, inclusive, que esse juiz acaba fazendo uma atividade meio que legislativa indireta, meio que construindo uma lei para solucionar aquele caso concreto da melhor maneira possível. Essa é a grande beleza do Código de Defesa do Constituto. Eu creio que a dúvida da aluna veio justamente disso, a partir do momento que cada dia mais vem se falando em diálogo das fontes. O diálogo das fontes, a gente tem uma grande obra da professora Cláudia Lima Marques, que estuda o diálogo das fontes e que faz vários diálogos, não só entre o Código Civil e o Código de Defesa do Constituto, mas diálogos muito importantes para essa sobrevivência desse microsistema de proteção e defesa do consumidor. Então, esse diálogo vem de toda uma origem europeia, de todo um estudo francês, de toda uma sistematização até mesmo da própria jurisprudência alemã que nós estamos colocando aqui no direito do consumidor brasileiro. Então, o direito do consumidor é um direito muito avançado justamente por essas situações. O direito do consumidor é um direito que está muito à frente do seu tempo porque, além de ser uma norma muito mais etética do que dogmática, porque não tem como eu falar em direito do consumidor sem falar em economia, sem falar em antropologia, sem falar em comportamento do direito do consumidor, sem falar em vários outros ramos, da filosofia, da economia, da antropologia cultural ou da própria psicologia. Então, nós vamos perceber que estudar o direito do consumidor é estudar uma relação muito complexa e é uma relação jurídica, onde eu tenho um consumidor de um lado, do outro lado eu tenho um fornecedor, no meio eu encontro sempre um produto ou um serviço, mas que esses conceitos são conceitos econômicos, ou seja, quem é consumidor? Toda pessoa que adquire e utiliza o produto como destinatário final. Então, nós temos um conceito altamente econômico, do caput do artigo segundo e aí eu vou encontrar outros conceitos que nós chamamos de bystandard, que são os conceitos do parágrafo único do artigo segundo, do artigo 17, que é o consumidor vítima do evento e também do artigo 29, que nós chamamos de consumidor abstrato e do outro lado eu tenho um fornecedor. Quem é o fornecedor? É aquele que está no artigo terceiro do Código de Defesa do Consumidor. Esse fornecedor é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, direito público, direito privado, um ente despersonalizado que vai desenvolver uma atividade de montagem, de industrialização, de comercialização de um produto ou de um serviço, conforme ele está bem disciplinado no artigo terceiro do CDC. E aí, nos seus parágrafos do artigo terceiro, nós encontramos ali o conceito de produto, o conceito de serviço, está formada a relação de consumo. Então, quando eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Eu aplico quando existe uma relação de consumo. E essa relação de consumo é uma relação que tem uma presença de uma vulnerabilidade. Para os iguais, eu tenho o Código Civil. Para os diferentes, pessoas que têm uma presença de vulnerabilidade, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Durante muito tempo, discutiu-se teorias maximalistas, minimalistas, para saber quem era esse consumidor, o que era ser destinatário final. Hoje, já bastante pacificado no âmbito dos nossos tribunais, nós temos a teoria finalista eclética, ou teoria finalista aprofundada, que diz, olha, a partir do momento em que está presente essa vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, informacional, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, já que é uma lei para a proteção dos fracos, para a proteção desses vulneráveis. Dentro dessa sistematização, seja qual é o grande objetivo aqui, apresentar o sistema de defesa do consumidor, apresentar um sistema ou um micro-sistema de defesa do consumidor, que está dentro de um macro-sistema constitucional, e que esse sistema tem um eixo gravitacional que é a pessoa humana do consumidor, a partir do viés em que o homem é a medida de todas as coisas, como já dizia lá a protágoras. Então, nós vamos perceber que eu vou colocar o consumidor nesse centro, desse eixo gravitacional, e a partir de então, eu vou criar toda uma proteção para ele. E essa proteção, que nós chamamos de tutela, ela vem nessa identificação, na verdade, dessa era da diferença, desse direito de ser diferente, desse pluralismo, esse resultado, essa visão das diferenças, que ela é muito atual. Hoje em dia, nós falamos muito em ações afirmativas, falamos muito aí nas questões de cotas, cada dia mais eu estou incluindo pessoas que ficavam alijadas da sociedade. Então, isso é bastante atual, é um assunto bastante presente, que veio desde a segunda geração, a segunda dimensão de direitos, ali que eram os direitos da igualdade, e passa para uma terceira dimensão e terceira geração, que é a geração que nós chamamos da fraternidade, o reconhecimento do outro, do alter, do irmão, do fraterno, o reconhecimento da massa, do grupo, que também é muito do direito do consumidor, do difuso, porque a partir do momento que a gente está falando em defesa do consumidor, eu estou falando de uma questão altamente massificada, de uma massificação muito grande da produção. E essa massificação, ela produz problemas em série. E o meu problema, o meu problema com o celular, com o veículo, com seja lá o que for, ele tende a ser extremamente idêntico ao problema que vocês têm. Então, eu vou precisar de um tratamento que seja um tratamento maior, ou um tratamento por atacado que vem dessa órbita do interesse difuso. Ou seja, o que é grande interessante também no CDC é essa dupla lente, ou seja, o tempo inteiro se preocupar com o consumidor individual, mas também se preocupar com a característica difusa. Uma outra característica do CDC é o seu aspecto mais preventivo. Ou seja, se você perceber as sanções administrativas, os próprios crimes ali tipificados, que são de menor potencial ofensivo, eles são sanções e penas muito brandas. Ou seja, o grande objetivo do Código não é sancionar, não é reprimir. O objetivo maior seria prevenir. Ou seja, eu não quero o acidente de consumo, eu quero um produto que seja livre de riscos, eu quero um produto adequado, com grande qualidade, eu quero um produto que seja barato, que tenha uma qualidade, mas que seja seguro. Ou seja, a teoria da qualidade, a teoria da segurança são as grandes teorias que nós temos aí no Código de Defesa do Consulidor. Essa preocupação com esse aspecto preventivo, com esse aspecto aí do CDC altamente tecnológico. Além de tudo isso, o Código de Defesa do Consulidor, quando a gente vê aqui no artigo primeiro, que é um artigo importantíssimo aqui do CDC, ou seja, um artigo que sinaliza toda a aplicação do CDC, ele diz aqui para a gente que o presente código estabelece normas de proteção em defesa do consumidor de ordem pública, que nós já explicamos anteriormente, uma questão cogente, imperativa, de interesse social, nos termos do artigo quinto, que seria essa origem constitucional, e 170 da Constituição, ou seja, um aspecto muito grande, uma conjunção muito grande com a ordem econômica, com a questão da ordem econômica. Não tem como eu falar em direito consumidor sem falar em economia. Não tem como estudar o direito consumidor sem estudar o direito econômico, já que um é o pano de fundo do outro. A gente tem aqui mais uma pergunta, mais uma participação. Vamos lá. Qual a origem principiológica do CDC? A origem principiológica do CDC é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, o maior princípio que eu tenho, que é um princípio constitucional lá do artigo primeiro da Constituição, é a dignidade da pessoa humana. Só existe um código de proteção e defesa do consumidor porque eu preciso de uma vida digna, ou seja, essa vida digna eu preciso de consumo. Um consumo por necessidade, para alimentação, para vestuário, para lazer, um consumo para desejo, para aspiração, um consumo para status, para participação. Então, tudo isso é o meu piso mínimo vital, ou seja, o consumo é uma das coisas mais importantes que eu tenho hoje na sociedade. Todos nós somos consumidores. Durante um dia são milhões de relações de consumo, desde a hora que vocês acordaram, abriram o leite, tomaram ônibus, sentaram no banco da universidade. Tudo isso é um contrato de consumo. São relações que vão acontecendo e eu preciso muito regulamentar, trazer regulamentações específicas para isso, proteções para essas pessoas, já que é um dos direitos mais presentes que eu tenho no nosso dia a dia. Ou seja, durante muito tempo se preocupou com o estudo do trabalhador, como eu disse anteriormente, a questão do homofaber, do trabalho em si, que era a grande identidade que nós tínhamos antigamente. E hoje em dia, a grande identidade é a identidade de consumo. Eu até brinco com os meus alunos dizendo o seguinte, olha, se nós montássemos o partido do consumidor, ele seria o maior partido do mundo, porque todo mundo é consumidor, mas nem todo mundo é trabalhador. E a partir dessa concepção, que é um dos direitos mais estudados do mundo inteiro, sem sombra de dúvidas, todos os códigos de defesa do consumidor hoje, eles passam por projetos de atualização. Todo o leste europeu hoje vem promovendo uma atualização do CDC, uma preocupação muito grande em manter uma lei atualizada, em trazer uma maior proteção cada vez mais ao consumidor. E aí nós temos vários modelos, nós temos os modelos americanos, que são modelos um pouco mais práticos, um pouco mais, com soluções mais adequadas. Eu tenho os modelos que são modelos europeus e temos o nosso modelo, que é uma hibridez de tudo isso e que com o tempo nós vamos poder, de certa forma, conseguir estabelecer padrões de consumo um pouco mais adequados e cada vez mais o consumidor brasileiro vai reconhecer como uma pessoa que tem seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor já é uma das leis mais lembradas em função de que hoje é obrigatório em todos os estabelecimentos a colocação de um Código de Defesa do Consumidor. Nessas pesquisas que são realizadas, qual é a lei que você lembra mais, o que vem na sua cabeça quando fala em legislação, o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis que aparecem nessas pesquisas. Então, a gente já ganhou muito com isso aí, o que eu preciso é mudar a nossa cultura, mudar o nosso paradigma, é uma questão educacional, é uma questão cultural que ela vai vir com o tempo. E isso vai ser observado cada vez mais na questão do Consumidor. E uma outra característica do CDC também, que nós precisamos modificar, é um fortalecimento no âmbito administrativo. Ter uma diminuição de leads, de demandas no Poder Judiciário, a partir do momento que eu vou poder contar melhor com os PROCONs, com os órgãos de proteção e defesa do Consumidor para solucionar de uma forma mais coerente, mais adequada, aí as questões de direito do consumidor propriamente dito. Então, a partir dessas características do CDC, desse microsistema, desse macrosistema, que nós encontramos o nosso direito do consumidor. Então, a grande ideia aqui da apresentação desse módulo, dessa parte inicial do CDC, foi apresentar o que é o sistema de defesa do consumidor, como ele é compreendido, quais são as suas principais características, não só as suas características, mas como ele foi feito, como ele foi confeccionado, como que é essa engenharia legislativa e como ele se apresenta hoje na modernidade. Ou seja, como que eu tenho o CDC hoje, no nosso, agora, 11 de setembro, que realizou, teve o seu aniversário, o que eu posso dizer desse tempo todo de aplicação do código. Ganhamos muito, nós temos aí um ganho imenso em relação ao consumidor, mas, de uma outra forma, tem muita coisa para ser modificada. E se esses projetos de atualização vierem a ser aprovados o mais rápido possível, nós vamos encontrar aí uma grande, digamos assim, possibilidade de ampliar cada vez mais a proteção a esses consumidores, que são consumidores vulneráveis. Bom, finalizamos esse primeiro módulo, né, essa primeira apresentação do direito do consumidor. Em seguida, vamos falar um pouco sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, em especial o artigo 4º do Código de Defesa do Consultor, que vamos trabalhar os princípios, em especial a vulnerabilidade, a transparência, a informação, o intervencionismo estatal e a boa-fé objetiva. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br.